Música Moradas da Alma de Santa Teresa d'Ávila Segundas Moradas Queridos irmãos e irmãs, neste dia vamos meditar o parágrafo 4 Assim nos diz Santa Teresa de Jesus Ó Jesus que barrafunda a quem põe aqui os demônios e as aflições da pobre alma Que não sabe se há de passar adiante ou voltar ao primeiro aposento É que a razão, por outra parte, representa-lhe o engano Que é pensar que tudo isto vale alguma coisa em comparação do que pretende A fé ensina-lhe o quanto é que lhe cumpre fazer A memória representa-lhe em que vão parar todas as suas coisas Tornando-lhe presente a morte e algumas súbitas Dos que muito gozaram destas coisas que viu Com depressa são esquecidos de todos Como viu pisar debaixo da terra alguns que conheceu em grande prosperidade E até mesmo ter ela passado sobre suas sepulturas muitas vezes E pensar que naquele corpo estão fervilhando muitos vermes e muitas outras coisas que podem ocorrer A vontade inclina-se a amar aquele em que tem visto tão inúmeras coisas e mostras de amor E quereria apagar alguma Em especial, põe-se-lhe diante como nunca se aparta dela este verdadeiro amador Acompanhando-a, dando-lhe vida e ser Logo, o entendimento acorde Dando-lhe a entender que não pode encontrar melhor amigo Ainda que viva muitos anos Que todo o mundo está cheio de falsidade E estes contentos que lhe representa ao demônio Estão cheios de trabalhos e cuidados e contribuições E lhe diz que está certo que fora deste castelo não encontrará segurança nem paz Que se deixe de andar por casas alheias Pois a sua está cheia de bens Que a quiser gozar Que ninguém acha tudo Que há de lhes ter Se não em sua casa Em especial Tendo tal hóspede Que fará Que a fará senhora de todos os bens Se ela Quiser Não andará perdida Como o filho pródigo comendo o manjar dos porcos Santa Teresa de Jesus Pau dai por nós Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti